Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de melhoramento genético vegetal da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou o professor Tiago e na aula de hoje nós vamos falar sobre resistência genética de plantas e o uso de biotecnologias no melhoramento genético vegetal. Então, quanto à resistência de plantas, nós podemos estar falando de resistência a estresse bióticos ou a estresse abióticos. Então, do estresse abiótico, estresse hídrico, luminoso, térmico, enfim, estresse mecânico, dano mecânico, várias formas de estresse que nós podemos estar falando quanto à resistência. Porém, na aula de hoje, vamos focar mais nos estresses bióticos, que são aqueles que normalmente são empregados o melhoramento genético. Claro que para estresse abiótico também é empregado, porém, é uma característica que tem mais a ver com o ponto de vista fisiológico. Aqui vamos estudar as bases genéticas, basicamente, do estresse biótico, que são principalmente a resistência à doença, seja fúngica, bacteriana, virais ou até mesmo a herbivoria. Então, quanto à classificação da resistência, nós podemos classificar ela do ponto de vista genético, como uma análise genética da patogenicidade, pela teoria gene-a-gene, a teoria de flor, que nós vamos ver mais detalhadamente cada ponto desses daqui. E do ponto de vista epidemiológico, a identificação de resistência vertical-horizontal e as características genéticas e agronômicas das resistências, seja vertical ou horizontal. Então, essa questão de resistência vertical-horizontal é algo que é mais estudado lá na fitopatologia, mas, para tentar ilustrar isso de alguma forma, podemos pensar, sim, que a resistência vertical é como se fosse esta barragem aqui. Então, aqui tem um corpo d'água e toda essa água é barrada aqui por uma parede vertical. Então, toda a pressão de água, só o que segura ela é isso aqui. Então, se nós explodirmos o talude aqui, se acaso for removido essa barreira, então, isso aqui vai, a água vai toda passar por aqui. Então, isso é como se fosse a resistência vertical. Então, nós temos aqui um gene, ou muitos poucos genes, geralmente um gene só, que represa todo aqui. Imaginem que esse potencial de água aqui é o potencial de causar doença do patógeno e o que está segurando tudo isso é um gene só. Então, à medida que, se acaso esse gene for superado, o efeito desse gene, então, toda a doença pode ocorrer aqui livremente. Já a resistência horizontal é algo mais como pequenas barreiras segurando cada uma raça do patógeno. Então, dessa forma aqui nós temos, a doença pode ocorrer em diferentes níveis. Então, é algo mais horizontalizado. É claro que isso aqui é só hipoteticamente demonstrando, mas agora, ao longo da aula, nós vamos falar um pouco mais sobre a base genética envolvida nesses processos. Então, quanto à resistência genética a doenças. O primeiro relato nós temos aí do Biffin, em 1905, onde ele fala da resistência de um gene recessivo no trigo contra a ferrugem amarela. Então, ele observou que existia ali, pela segregação, existia um gene recessivo, que estava em recessivo. Então, somente quando era cruzado o recessivo com o recessivo, o asinho com o asinho, que aí formava o genótipo resistente. Então, foi o primeiro relato de resistência a uma doença dentro do melhoramento genético vegetal. De uma forma geral, quando nós falamos em resistência vertical, essa resistência é uma raça específica. Ou seja, o gene dá resistência a determinada raça do patógeno, mas não a todas as raças. E, normalmente, ela é uma resistência monogênica, ou, assim como muitos poucos genes envolvidos, que tem aí um efeito mais qualitativo. Ou seja, ou tem a resistência, ou não tem a resistência. E ela é uma resistência que é dita como resistência total. Então, se ela tem a resistência, ela é uma resistência total. Se ela não tem, então ela é totalmente suscetível. Já na resistência horizontal, contrastando esses parâmetros, então nós temos um amplo aspecto de identificação patogênica, ou seja, não é raça específica. Ela pega várias raças do patógeno, diversas raças. Normalmente, é uma ação polidigênica, ou seja, quantitativa. Porque, à medida que nós temos muitas raças sendo, digamos assim, monitorada por diversos genes, então, ele pode ser mais resistente a uma raça, um pouco mais suscetível a outra. Então, isso acaba fazendo um certo tamponamento. Então, é uma resistência quantitativa. E por isso, também, é uma resistência parcial. A resistência horizontal não vai ser, assim, a ausência completa da doença. A planta, ela vai conseguir, de certa forma, conviver com a doença e dificultar, digamos assim, com que o patógeno completa o ciclo de vida, ou consiga se estabelecer no tecido, e assim por diante. Aqui, nós temos um trabalho que ele ficou muito clássico por demonstrar, bem didaticamente, como funciona esse processo da resistência vertical. Então, um trabalho desenvolvido com feijão, aí, por Mac Host. O que ele observou? Então, nós tínhamos duas variedades, White, Marrom e Robust. E a variedade aqui, a White, Marrom, era resistente à raça A, ou a raça Alpha, aqui do patógeno. E suscetível à raça Beta. Enquanto a Robust era suscetível à Alpha e resistente à raça Beta. O que ele fez? Ele fez uma mistura, aqui, dessas raças Alpha e Beta, e aplicou nas duas variedades. E aí, ele observou que formou a doença, aqui, tanto na variedade 1, quanto na variedade 2. Então, as duas foram suscetíveis. Por quê? Aqui, a doença foi causada pela raça Beta, e aqui, a doença foi causada pela raça Alpha. Então, as duas são suscetíveis. Ele realizou, então, o cruzamento entre essas duas variedades. E aí, aqui, determinou que, como é feijão, então, ele está em homozigose, ele é uma planta de autofecundação. E aí, então, aqui ele possuía o alelo Azão-Azão, enquanto a Robust, o Azinho-Azinho. Então, por isso que a Robust era suscetível aqui à raça Alpha, enquanto a White-Marhol, era Azão-Azão, era resistente. E o contrário ocorria aqui. O gene que determinava a resistência para a raça Beta, a White-Marhol era suscetível, e a Robust possuía o alelo dominante que conferia a resistência. Então, a partir do momento que ele cruzou a variedade 1 com a variedade 2, então, obteve um híbrido Azão-Azinho-Bzão-Bzinho, né, que é resistente a ambas as raças do patógeno. A partir do momento que autofecundou esse híbrido, o que que nós vamos ter? Então, aqui uma, pra raça Alpha, uma segregação de 3 pra 1, porque é um gene só com dois alelos, né, então, 3 resistentes pra 1 suscetível. Aqui dentro do resistente, nós já falamos várias vezes na disciplina, vai estar o Azão-Azão e duas vezes o Azão-Azinho. Aqui no B é a mesma coisa, então vai estar aqui um Bzão-Bzão e dois Bzão-Bzinho, e aqui o suscetível vai ser Azinho-Azinho e aqui Bzinho-Bzinho. E aí, se nós fizermos o quadro de PNE, vamos ver que, tá certo, ele tem encontrado aqui uma segregação de 9 pra 7 quando misturadas as raças Alpha e Beta, ou seja, quando faz isso daqui, então, 9 resistentes pra 7 suscetíveis. Por quê? São 9 que portam ou o Azão-Azão ou o Azão-Azinho com um Bzão-Bzão ou Bzão-Bzinho. Então, pra ele ser suscetível a alguma dessas raças, ele tem que ter no genótipo Azinho-Azinho ou Bzinho-Bzinho ou C Azinho-Azinho-Bzinho-Bzinho. Então, aqui demonstrando o efeito desses genes e aqui no caso o que é chamado de piramidação, de resistência. Então, são dois genes que conferem resistência a uma raça diversa e aqui no caso ele estava piramidando eles no genoma pra deixar a planta resistente. Por exemplo, aqui, inicialmente dos parentais, se misturasse as raças, eles seriam suscetíveis. Já aqui, a partir do F2, vai ter uma segregação, vai ter genótipo aqui que porta resistência pra essas duas raças. Então, é possível ir levando aí até a homozigose, como nós já falamos lá, por algum método de melhoramento pra plantas autógamas, seja a SSD ou, enfim, qualquer um deles. E aí, ir levando aqui até o final pra alcançar a homozigose e aí formar uma nova variedade resistente à raça alfa e beta. Então, aqui somente um exemplo de como pode ser aplicado o melhoramento utilizando essa ferramenta. E também a resistência, ela não é somente determinada geneticamente. Existe uma coisa que é chamada de resistência sistêmica adquirida, que é a SAR. Onde as plantas, elas podem adquirir resistência após subsequentes ataques fitopatogênicos. Então, de certa forma, botar aqui entre aspas, né, é como se a planta aprendesse a reconhecer o patógeno ou o herbívoro que está causando aquele dano. Então, à medida que ela sofre o dano, ela dispara alguns sinais, fazendo com que da próxima vez que esse dano seja ocorrido, ela já, digamos assim, ela já saiba, vamos botar aqui entre aspas, o que fazer. Ou seja, o organismo da planta, ele já está mais preparado. Eu estou colocando aqui entre aspas, tanto o aprender quanto o que a planta saiba, porque existe uma discussão bastante ampla aí no campo ainda, no que estuda isso, sobre a inteligência de plantas. Então, para não estar aqui posicionando nem de um lado nem do outro, então, é somente dizer aqui que essas palavras, elas estão sendo usadas no sentido amplo. Então, é como, é algo muito semelhante ao sistema imune do ser humano, dos animais, né. Então, é para isso que funciona a SAR, ou a resistência sistêmica adquirida. A planta, ela sofre um dano em algum local, ela aprende a reconhecer aquele dano, e aí ela começa a expressar resistência em outras partes da planta. Isso normalmente é sinalizado via hormônios, aí seja salicilatos ou jasmonates, são os principais envolvidos, mas também tem outras moléculas. E envolve aí uma complexa rede de interação, que aí já vai mais para o lado tanto da fisiologia quanto da fitopatologia. Mas é importante citar aqui esses processos. Então, normalmente o sinal, como eu comentei, ele vem via ácido salicílico, via os salicilatos, contra o ataque de patógenos biotróficos, e via ácido jasmônico, contra o ataque de necrotróficos, ou injúria mecânica e herbivoria. Isso é via de regra. Já tem alguns estudos que demonstram aí alguns patógenos biotróficos que utilizam o ácido jasmônico e vice-versa. Então, assim, isso não é uma regra 100%. Quanto aos vírus, nós temos as PR proteínas e os PR genes que estão ligados à defesa contra o ataque, que são acionados. Porém, já em novos estudos também têm demonstrado que esses mesmos PR genes, eles podem ser utilizados para sinalizar resistência para doenças fúngicas ou bacterianas. Então, também não é algo engessado aí. Quanto ao ataque de insetos, aí tem inibidores da protease. Às vezes a planta, ela acumula silício também, que torna isso mais difícil, digamos assim, para o inseto fazer bivoria. Ainda contra patógenos biotróficos, normalmente o mecanismo de resistência que a planta apresenta é o que nós chamamos de hipersensibilidade, que na verdade é a morte celular. Então, como ele é biotrófico, ele precisa da célula viva para se manter, da planta viva para se manter. O que a planta faz é basicamente lá o que os russos fizeram quando Napoleão tentou invadir a Rússia, a terra arrasada. Então, ela vai matando tudo o que está em torno, toda uma camada de célula que tem em torno, e aí com isso o patógeno não consegue sobreviver, ou ele tem uma dificuldade muito grande de sobreviver. Então, isso é o que nós chamamos de hipersensibilidade, porque ali onde o patógeno penetrou, visto ali uma mancha de células mortas, que aquilo não foi causado pelo patógeno, mas sim pela planta para se defender do patógeno. E aí também, aí varia em vários tipos de plantas, nós vamos ter inúmeras substâncias, depois nós vamos falar um pouco mais, mas, por exemplo, nas coníferas, a cinta de resina. Então, isso daí abre um leque gigante. Quanto à teoria gene-a-gene, que nós comentamos anteriormente lá, a teoria de Flore, então, como falado, a teoria gene-a-gene é proposta por Harold Henry Flore. Então, após uma extensa série de experimentos aí nas décadas de 40 e de 50, ele lançou essa teoria com base nos estudos de segregação que ele viu e de reação de plantas a patógenos e vice-versa, a reação de sensibilidade e resistência. Ele fez esse estudo com o linho, então, no pato-sistema do linho com a ferrugem do linho, o Flore postulou que para cada gene que codifica uma reação de resistência no hospedeiro, existe um gene complementar no patógeno que codifica a virulência. Então, vamos entender um pouco melhor como isso funciona. Se os genes complementares no hospedeiro, que são chamados os R genes, ou seja, os genes de resistência, e no patógeno, que são os AVE e os genes de avirulência, são dominantes, a reação é de resistência. Então, no próximo slide nós vamos ver melhor como funciona isso, mas se tiver dominante em ambos, a planta que é a resistente. O hospedeiro, que tem o gene para resistência, é resistente a todas as raças que portam o gene complementar dominante no patógeno. Claro, o gene de avirulência. E o hospedeiro sem genes dominantes para resistência é suscetível, então, a todas as raças do patógeno. Então, vamos entender melhor como funciona aqui. Então, aqui nós temos os dados lá do FLOR. Então, aqui são variedades de linho. Aqui o genótipo dessas variedades. E aqui o genótipo das raças patogênicas que ele testou. Então, o que ele observou? Aqui na variedade POUC, nós tínhamos o genótipo Nzão, Nzão, Pzinho, Pzinho. Ou seja, o que está conferindo a resistência aqui é o Nzão. Quando nós confrontarmos ela com o genótipo Nzão, Nzão, Pzinho, Pzinho, do patógeno, ele vai ser resistente. Ele vai reconhecer o patógeno. Porque aqui o Nzão, Nzão, quer dizer que ele produz um efetor patogênico que o, deixa eu chamar aqui de efetor Nzão, de efetor N. E esse efetor é reconhecido por essa planta. Então, isso causa a resistência. Já que quando ele colocou nessa mesma variedade uma raça patogênica que é Nzão, Nzão, Pzão, Pzão, a reação foi de suscetibilidade. Por quê? A planta só reconhece o efetor N. E o patógeno não produz o efetor N, ele produz o efetor P. E o efetor P a planta não reconhece. Portanto, suscetibilidade. E aqui, para os outros genótipos é a mesma coisa. Então, aqui a planta reconhece o efetor P e o patógeno produz o efetor P, ou seja, resistência. Aqui o patógeno produz o efetor N somente. E a planta reconhece somente o P. Portanto, suscetibilidade. Aqui o patógeno fornece os efetores N e P. Já a planta reconhece os dois, então N e P, então resistência. O patógeno produz o efetor N, a planta reconhece o N, então resistência. O patógeno produz o P, a planta também reconhece o P, resistência. O patógeno não produz nenhum dos efetores, a planta reconhece somente esses dois efetores. É claro que aqui deve ter outros genes aqui envolvidos que pode ter e aí essa informação não tem. Então, digamos que o patógeno produz um efetor que não é nenhum dos que a planta reconhece. Ela só reconhece esses dois. Portanto, suscetibilidade. Já a variedade Vitória, que ela não reconhece nenhum efetor patogênico, então, portanto, todos os patógenos vão causar doença. Então, ela é suscetível a todos. Então, é isso que está nos dizendo lá a teoria do flor. Agora, quanto à durabilidade da resistência, que é algo muito importante para o melhoramento genético. Por quê? Se nós estamos pensando em lançar uma variedade, nós já vimos lá durante a aula que uma variedade, normalmente, ela demora aí de 10 a 15 anos de quando o melhorista planeja fazer o programa de melhoramento, até fazer os cruzamentos, a condição das populações segregantes, alcançar o mozigose, fazer todos os testes e lançar ela no mercado. Então, é importante que essa resistência seja durável. Se nós estamos pensando em fazer um melhoramento para a resistência, né? Porque, se daqui a 10 a 15 anos já surgiu um patógeno que derruba a resistência, então, não é muito interessante ir para o melhorista, porque ele vai estar lançando no mercado um material que era para ser resistente e acaba sendo suscetível, perdendo já aquele efeito da resistência. Ou, em poucos anos, perdendo, né? Então, é importante o melhorista ficar muito atento à questão da durabilidade da resistência que ele está trabalhando. Quanto à resistência vertical, ela é monogênica, tende a ser mais passageira. Por quê? Como eu comentei lá naquele slide lá no início, é como se fosse somente uma barreira para o patógeno. E o patógeno, ele vai, ele, dependendo do patógeno, mas se é um fungo, uma bactéria, várias gerações ocorrem em uma safra, muitas vezes. Então, isso abre brecha para surgir algum que consegue quebrar essa resistência. E se nós estivermos falando em monocultivo, que normalmente as grandes culturas elas são cultivadas em monocultivo, então, basicamente, nós temos aí uma área imensa. Se for pensar em uma região produtora, por exemplo, soja no centro-oeste, temos ali uma área imensa com o mesmo genótipo. E aí, é mais probabilidade ainda do patógeno em alguma dessas plantas, ele conseguir superar e aí ele vai, e aí é a seleção natural, né? Então, ele vai conseguir quebrar aquela resistência, vai conseguir produzir mais esforos e aí vai causar uma epidemia. Então, nós vamos falar mais para frente isso lá no final da aula, a questão ali também da questão do monocultivo, da vulnerabilidade que isso causa. Então, aqui pensando somente que a resistência vertical, ela é monogênica, isso é um calcanhar daquiles dentro do programa de melhoramento. Aí, temos alguns exemplos aí, os genes DM para alface, que já foram quebrados, os genes ARI para resistência do ferrugem e andracnose no feijueiro, inúmeros exemplos aí que tem de genes que já foram superados. Quanto à resistência horizontal, como ela é oligo ou poligênica, ou seja, existem aí alguns genes ou vários genes envolvidos, isso complica bastante a evolução do patógeno. Porque algum patógeno consegue aí quebrar algum dos genes, ou outro consegue quebrar outro, mas é difícil algum que consiga superar toda aquela barreira. Então, considerando a hipótese de gene a gene, ou a hipótese do do flor, uma resistência poligênica é mais estável do que uma resistência monogênica. Portanto, normalmente, programas de melhoramento dão uma preferência maior para utilizar a resistência poligênica, ou seja, uma resistência horizontal. Justamente por esse fato dela ser mais durável. Então, quando a resistência é vertical, ela reduz a quantidade efetiva do inóculo inicial, porque ela vai represando aquele inóculo, ela não deixa o inóculo se reproduzir, digamos assim. Do ponto de vista evolutivo, isso é o que importa, reduzir o fitness do patógeno. Então, evita que ele se reproduza. Então, isso acaba atrasando o início da epidemia. Mas, se o patógeno conseguir quebrar a resistência, quebrar essa barreira, aí ele vai se desenvolver normalmente. Então, isso é a problemática. Já a resistência horizontal, ela diminui o tamanho das lesões produzidas, aumenta o período latente, diminui o número de esporos produzidos em cada lesão, ou reduz a taxa de desenvolvimento da doença. Então, ela vai causando ali vários empecilhos ao longo do desenvolvimento do patógeno. Isso faz com que, não necessariamente, a quantidade inicial de patógeno, ou o início da doença, ela seja adiado, mas faz com que o pico da curva, que é tão comentado ultimamente, então faz com que o pico da doença seja muito menor, porque o patógeno vai tendo um trabalho maior, digamos assim, para conseguir se estabelecer, se reproduzir, e assim vai. Então, isso faz com que a planta consiga ir manejando, digamos assim, a doença. Então, tem outro fator a ser considerado para a resistência horizontal. Agora, quanto à resistência de plantas a insetos, eu recomendo a leitura desse capítulo de livro, aqui está o nome, eu vou deixar lá na página do Mudo da Disciplina, mas isso é facilmente encontrado na internet, ele é de acesso aberto, então, se alguém tiver mais interesse nesse tema, aqui eles abordam bem mais detalhadamente do que eu vou comentar aqui na aula, e também mais aprofundado, então, é bem interessante vocês darem uma lida nesse material, se vocês se interessarem por esse tema. Basicamente, em 1782, o Ravens foi o primeiro a fazer uma observação de resistência de plantas a insetos. Então, ele observou que a cultivar de trigo, a cultivar o Der Hill, era resistente à mosca. Então, esse foi o primeiro registro que nós temos de uma planta com resistência a insetos. Então, já faz aí um tempo bastante considerável se nós pensarmos que nessa época nem Darwin ainda havia, não existia nem a teoria da evolução do Darwin. Então, é um registro bastante antigo. No final do século XIX, foi talvez o evento mais marcante na história da resistência de plantas a insetos, que foi a resistência à filoxera vitifolia, ou seja, à filoxera da videira. Então, foi observado, primeiro foi introduzido a filoxera na Europa. Então, a filoxera é do centro de diversidade americano. E quando o europeu, ele esteve na América, selecionaram algumas plantas de videira das espécies que foram aqui do centro de diversidade americano, principalmente o nordeste dos Estados Unidos, a parte leste do Canadá, então, ali até a região do Caribe, então, ali tem um centro de diversidade da videira, que não é da vitis vinífera. E aí, como eles levaram essas plantas lá para o continente europeu, isso acabou fazendo com que trouxessem também alguns patógenos e algumas pragas. Então, uma delas foi, talvez a que mais é problema, foi a filoxera. E aí, como ela entrou num ambiente de vitis vinífera lá, onde as vitis viníferas nunca tinham ouvido falar, digamos assim, da filoxera, então, elas não eram resistentes, é claro. E já as espécies que estavam aqui, elas conviviam com a filoxera, então, elas eram resistentes. Então, isso acabou dizimando os vinhedos europeus, o que causou uma grande fome também na época, uma escassez muito grande, e fez com que fosse, que até hoje é utilizado o porta-enxerto. Então, a planta do porta-enxerto, normalmente, o porta-enxerto, o cavalo, normalmente, ele vem de um cruzamento, geralmente, ele é envolvido a vitis perlandieri. Ou alguma outra espécie do Centro de Diversidade americano, porque ela possui essa resistência à filoxera. Então, esse foi o evento histórico onde foi mais marcante a seleção de plantas com resistência a insetos. E ainda hoje, utilizado no melhoramento genético de porta-enxerto, é sempre voltado para a resistência à filoxera. Então, quanto ao grau de resistência das plantas ao inseto, nós podemos elencar em diferentes graus. O único grau que é definitivo é quando a planta é imune, ou seja, ela não sofre qualquer tipo de dano com o inseto. As demais categorias, elas são sempre comparativas, são sempre comparandos. Então, comparando a planta que você está testando com os outros genótipos, com os outros cultivares, enfim, com o que você está ali dentro no ensaio. Então, nós temos... A planta, ela pode ser altamente resistente quando sofre pouco dano, em comparação às outras plantas. pode ter uma resistência moderada, que daí ela sofre um dano pouco menor do que a média das cultivares, com a qual está sendo confrontada. Pode ser suscetível quando a média do dano é um pouco superior ao dano nas outras cultivares, ou pode ser altamente suscetível, que aí é o maior dano observado dentro do experimento. Então, quanto aos mecanismos de ação, ou seja, resistência aqui também, entre aspas, de plantas a insetos. Resistência porque pode ser resistência, tolerância, então, enfim, quanto ao mecanismo de ação que a planta toma contra o inseto, contra a herbivoria, né? Nós temos a antixenose, ou o nome mais bonito, assim, é não preferência. Então, que é quando a variedade é menos utilizada pelo inseto, porque ela não é tão palatável assim, então, se tiver outra variedade, outro genótipo mais palatável ali na redondeza, ele vai preferir o outro. Então, essa é uma forma da planta acabar fazendo o inseto, não preferir a folha dela, ela não é agradável, então, isso acaba evitando o dano. Tem também a antibiose, que é quando a planta exerce um efeito adverso sobre a biologia do inseto, isso pode afetar direta ou indiretamente o crescimento ou a reprodução, aí, isso pode também envolver a produção de toxinas, inibidores, barreiras estruturais ou outros mecanismos que podem estar envolvidos. Ou a tolerância, a tolerância é quando a planta suporta o ataque e consegue se recuperar dos danos produzidos. Então, o inseto vai lá, por exemplo, se é uma praga foliar, faz erbevoria na folha e a planta, ela consegue repor essa taxa de alho foliar sem prejudicar o seu desenvolvimento. Que é bastante complicado, porque nós sabemos que dentro do organismo todo custa ATP, então isso para qualquer organismo vivo é válido. Então, normalmente vai ter um dispêndio de energia aí para repor essa área foliar. E também isso é um pouco complicado de avaliar, porque varia ao longo do ciclo. Então, digamos assim, no início do ciclo pode até ter uma tolerância maior, mas no final do ciclo vai ter um dano que a planta já não consegue reverter. Então, isso é bastante complicado de ser avaliado. Também, como eu comentei, qual o custo disso em alguma outra tarefa essencial que a planta poderia estar aplicando aqueles ATPs gastos para repor área foliar. Ou para repor um outro órgão, enfim, o que foi causado o dano. quanto às causas de resistência, nós podemos falar aí de resistência física, por exemplo, que é quando a cor, forma ou o formato do substrato vegetal não é, o inseto não tem preferência por aquilo, isso pode afetar a intensidade de energia radiante e o inseto ele não tem interesse, é desprazeroso para ele. Então, por exemplo, tem um exemplo bastante clássico que é a do algodão vermelho que repele alguns insetos porque eles não, simplesmente eles não gostam daquela cor, não é interessante para eles. Então, isso é uma forma de repelir o inseto, da planta, repelir o inseto. Também, há morfológicas que são, por exemplo, pilosidades, ou espessura, dureza do epiderme, textura, dimensão e disposição dos órgãos vegetais, então, tudo isso acaba fazendo com que não seja interessante para o inseto selecionar essas plantas para o consumo. Então, aí tem a pilosidade em algodão, os pelos do feijão que acabam dificultando, a palha bastante compactada da espiga do milho e até a ponta da espiga bem fechada, isso também causa dificuldade para algumas pragas de acessarem a espiga, então, diversas formas morfológicas que as plantas podem estar utilizando para evitar que o inseto prefira comer a planta. Também, químicas, então, substâncias que afetam o comportamento dos insetos, aí existem diversas, então, todas as plantas, bem dizer, principalmente as que não são tão domesticadas, elas produzem, até mesmo as domesticadas, elas têm essa produção de substâncias químicas para inibir o ataque de insetos, por exemplo, a sinigrina nas brássicas, que é o que causa aquele aroma da mostarda, a mostarda é uma brássica, então, aquele aroma característico, ele é causado justamente por uma substância química para inibir o inseto de comer, então, ela produz essa substância, coloca ali dentro da célula, à medida que o inseto for comer a célula que produz, que possui essa substância armazenada, isso vai estourar e vai exalar aquela substância química que vai fazer com que o inseto não tenha atração por aquela planta ou cause algum dano para ele. Tem também a floresina em macieira que é um flavonoide, a cucurbitacina nas cucurbitáceas que é uma das substâncias mais amargas conhecidas no mundo, então, principalmente quando a cucurbitácea está verde ela produz a cucurbitacina e também algumas substâncias químicas que afetam o metabolismo do inseto. Aí tem também por exemplo aqui a nicotina que é até a base do que formou os neonicotinoides e foi muito usado também aí se for ver o pessoal que tem mais vivência a campo é o uso de fumo para repelir insetos então tudo isso devido a nicotina o piretro aí também base dos piretroides a rotenona os próprios taninos os canabidioides que inicialmente foram desenvolvidos pelas plantas para se proteger de um estresse abiótico da luminosidade em excesso também apresentam efeitos aí em insetos e diversos outros outras substâncias que podem estar envolvidos até mesmo a cafeína é uma substância que causa bastante problemas digamos assim para o inseto e aí é claro que quando nós falamos inseto isso vai variar muito de cada inseto então aqui trazendo alguns estudos que vocês depois podem procurar se se interessarem por algum demonstrando aí resistência a insetos então só passar e existem vários outros então pode dar uma estudada melhor então aqui por exemplo nesse do arroz nós temos a identificação e caracterização do gene do gene BPH14 conferindo resistência a um inseto praga do arroz então aqui nós temos o tipo selvagem onde o o gene não está ativo e aqui o efeito do gene então aqui o inseto praticamente matou a planta e aqui a planta continua bem e desenvolvendo então evitando aqui o dano aqui outro trabalho clássico também que demonstrou por exemplo no tomateiro existia a resistência um gene que é chamado de meu 1 que é que causava a resistência da planta contra o pulgão e também existia o gene mi que causava resistência contra o nematóide então nesse trabalho aqui eles descrevem como foi descoberto que na verdade tanto o meu 1 quanto o mi eles se tratavam do mesmo gene então é um gene que confere resistência tanto a nematóide quanto ao pulgão do tomateiro tudo o que nós vimos até agora foi a resistência genética ou a dependência do manejo então quanto a esses fatores quando se fala em manejo ainda atualmente o manejo de agrotóxicos ou seja manejo químico é a principal forma que nós temos de manejo de insetos quando nós não temos a resistência genética então isso tem um pequeno problema na aplicação desses métodos que é a questão genética do inseto então os insetos possuem alguns poucos genes de grande efeito e também taxas consideráveis de mutação e de migração ou seja forças evolutivas que aí somadas à evolução porque à medida que aplica um agrotóxico está aplicando um fator de seleção uma pressão de seleção então acaba surgindo aí patógenos que conseguem superar essa resistência então nós temos aqui por exemplo alguns genes por exemplo o RDL que causam a resistência a alguns inseticidas então a maioria dos inseticidas elas atuam na parte neurológica do inseto então aqui alguns genes mutantes dessa parte neurológica acaba fazendo ou seja da parte do mecanismo de ação do inseticida então aqui alguns genes já são relatados causando resistência aos inseticidas então isso causa um afunilamento na população mas acaba que após esse afunilamento nós temos a superação da dessa digamos assim do inseticida e acaba não sendo mais eficiente o seu uso então é necessário usar outro princípio ativo por isso que normalmente que é recomendado é uma variação de princípio ativo nunca usar sempre o mesmo para evitar essa pressão de seleção sempre no mesmo ponto então quanto aos métodos de melhoramento e práticas de manejo para resistência a patógenos inseto dentro do melhoramento nós podemos pensar em métodos tradicionais de melhoramento na piramidação de genes e a piramidação normalmente vem com o uso de seleção assistida por marcador molecular ou a transgenia ou mais atualmente o CRISPR ou seja técnicas de modificação do material genético in vitro e dentro do manejo nós podemos pensar no uso de multilinhas a mistura de sementes ou na rotação de culturas então seja no tempo ou no espaço então isso faz com que quebre aí uma sequência favorável para o patógeno então vamos falar de cada um desses pontos dentro do melhoramento que pensamos nos métodos tradicionais de melhoramento e na piramidação de genes via métodos tradicionais o caso de maior sucesso que nós temos atualmente é um programa internacional isso é um programa mundial que são as variedades PIV na videira seria algo como variedades resistentes a doenças fúngicas algo nesse sentido então apesar de ter iniciado principalmente na Alemanha tanto é que por isso que é utilizado o nome principal em alemão isso é um programa mundial que existe digamos assim é internacional então várias instituições internacionais atuam nesse nesse programa então vamos falar um pouco melhor sobre ele já que nós estamos falando sobre resistência então basicamente utilizando aqui ferramentas da biotecnologia como nós comentamos lá comentamos em uma aula passada também aqui da seleção assistida por marcador molecular então basicamente o que é a seleção assistida por marcador molecular aqui nós temos um cromossomo várias marcas nesse nesse cromossomo aqui então aqui é um cromossomo da videira que vamos pensar nesse caso aqui é o cromossomo 18 mas poderia ser qualquer um então é feito utilizado vários marcadores moleculares aqui a maioria são microstatélites e aí então como vocês já viram lá na disciplina de biotecnologia os microstatélites eles são codominantes ou seja eles podem demonstrar o genótipo que é homozigoto ou que é heterozigoto alguns casos já estão utilizando marcadores SNPs que também eles são codominantes então vai no mesmo sentido então aqui nós podemos pegar várias marcas que tem aqui ao longo do genoma e cruzar isso numa população segregante com a resistência ao patórico o nível de resistência ao patórico aqui nesse caso no artigo do Sarpicota eles utilizaram aqui esse mapeamento que é o programa de mapeamento então eles fizeram esse mapeamento para resistência ao miúdio então a partir da da cultivar Norton que é uma Vitsa Estivais portanto mapearam aqui que eles encontraram aqui no cromossomo 18 daí então aqui vai aqui é o nível de resistência digamos assim tem uma transformação estatística aqui mas basicamente é isso e aí eles observaram que nessa região aqui onde estão esses marcadores existe um pico aqui da resistência o que isso está nos dizendo então que basicamente o gene de resistência ele está aqui nessa região e aí se nós estamos fazendo aqui um estudo com marcadores moleculares é possível aí então descobrir quais os marcadores que estão ligados a essa resistência ou seja que estão flanqueando então seleciona normalmente um marcador upstream e um downstream aqui na linha do DNA e isso faz com que nós possamos saber se determinado genótipo herdou ou não aquela resistência então aqui eles demonstram aqui os marcadores microsatércitos os SSRs ligados e também alguns snips aqui dentro do gene então com essa mesma técnica aqui por exemplo um estudo desenvolvido pelo professor Welter que é professor aqui da Universidade Federal de Santa Catarina lá no campus de Curitibanos nós temos aqui então um estudo onde ele fez também aqui na videira mapeando a resistência também ao humilde nesse caso e aí ele encontrou aqui no cromossomo 18 então os marcadores ligados a resistência que depois ficou conhecido como o RPV3 então lembram lá que eu falei do gene R né de resistência nas plantas então como ele está fazendo para o patógeno plasmópro vitícola então RPV então é assim que é nomeado então normalmente é assim a nomenclatura dos genes então nesse caso que ele mapeou esse o RPV3 aqui um outro estudo fazendo mapeamento aqui no caso para o RPV10 o Schwander e colaboradores eles encontraram aqui o RPV10 no cromossomo 9 então pela mesma técnica de mapeamento dos microsatélites que estão ligados e aí eles observaram que nessa região onde ele está é uma região que tem algumas repetições ricas em leucina então que são chamados NBLRR ou NBS LRR que é Nucleotide BindSight e Leucine Recrepit então isso é bastante interessante porque normalmente essas NBLRR elas estão associadas com o reconhecimento de efetores patogênicos que daí entra lá naquilo que a gente comentou lá na teoria do flor que é basicamente reconhece um efetor do patógeno e isso acaba desencadeando a resistência e aqui nesse outro estudo do Casagrande e colaboradores nós temos aqui demonstrando a presença de AVR ou seja de genes de avirulência no patógeno então lá do RPV3 que eu comentei do trabalho do VELTER e colaboradores nós temos aqui o patógeno que ele é a cultivar resistente então o patógeno ele não consegue quebrar a resistência e aqui um patógeno que mutou ele não produz o efetor que o RPV3 reconhece então ele é considerado AVR e RPV3 menos então se ele não produz aquele efetor o gene de reconhecimento não reconhece ele e aqui causa a resistência normalmente então demonstrando aqui nesse caso aí a problemática que pode ser basear somente em um único gene de resistência então por isso que é importante os trabalhos tem feito o que? piramidado os genes que é o caso aqui do trabalho da Venute e colaboradores então eles mapearam pela mesma técnica que eu comentei o RPV12 que está no cromossomo 14 e aí eles testam o RPV12 piramidado com RPV3 então utilizaram aqueles esporos que são suscetíveis lá que tem o AVR e RPV3 e aí é que eles observam que no gene piramidado no genótico piramidado não ocorre a formação da doença então isso ocorre por quê? porque o RPV12 segurou então isso faz com que exista uma durabilidade maior da resistência então evita por mais que o patógeno consiga quebrar uma resistência vai ter outra resistência ali que ele não vai conseguir quebrar e isso faz com que evite aí o surgimento de uma super raça atualmente nós já estamos aí no RPV31 e aqui também eles identificaram a mesma coisa lá aqui com uma técnica um pouco mais avançada mas ainda baseado no mapeamento de microsatélites então eles observaram aí a presença de genes de reconhecimento do patógeno então também via aquelas NBLRR e aqui a confirmação também das NBLRR tanto para o Mildio quanto para o Oídio da Videira no RPV1 e no RUM1 que eles são eles estão em uma região bastante ligadas então eles causam aí o reconhecimento do patógeno que é um trabalho desenvolvido por Fischer e colaboradores e aí aqui demonstrando aí a morte celular envolvida aqui no processo que aí aquilo que eu comentei a planta ela mata que ela causa uma lesão justamente para evitar que o patógeno biotrófico se estabeleça e aí a partir do momento que nós sabemos então lá aqueles marcadores moleculares que estão associados com a resistência nós podemos introduzir isso dentro de uma lógica de melhoramento genético e selecionar genótipos possuindo esses genes piramidados então por que é importante usar os marcadores moleculares para essa técnica primeiro fato é a questão de facilidade da seleção então quando nós comentamos lá de melhoramento para espécies frutíferas aí um ciclo demora muitos anos então se nós conseguirmos antecipar a seleção isso facilita bastante o segundo ponto é que permite a piramidação porque se nós temos um genótipo resistente que vem daqui cruzando com outro resistente que vem daqui nós não sabemos se a população aqui se os genótipos que estão na população segregante eles são resistentes por um gene ou pelos dois então é importante daí aqui usar as marcas genéticas e foi isso que o Seifert colaboradores utilizaram que é também um trabalho desenvolvido aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina utilizaram para desenvolver aí uma população que possuía piramidados aí o RPV1 e RPV3 então e aí alguns outros trabalhos foram feitos né desenvolvendo e aí pode ser piramidado outros genes então enfim isso permite aí a aplicação no programa de melhoramento genético e aí para não falar que eu falei só da videira então o sistema de mapeamento e de seleção de QTL que são que estão associados à resistência ela é feita em várias espécies então seja aqui no trigo ou tem trabalho no arroz também tem diversos agora quanto ao uso do DNA recombinante então uma biotecnologia né aqui nós temos um estudo onde pegaram um gene da quitinase do arroz e introduziram na videira então aqui demonstrando aqui nessa foto uma videira onde não possui um tipo selvagem digamos assim da vitis vinífera aqui a suscetibilidade é o oídio então aqui em cima da folha o oídio e aqui o mesmo genótico porém onde foi introduzido uma quitinase torrosa ou seja é um transgênico aqui não possui não possui desenvolvimento da doença então demonstrando aí o o efeito da da quitinase no reconhecimento na própria resistência ao oídio e aqui uma foto aqui do do suscetível de microscopia de varredura aqui né do suscetível e do resistente ou seja que o patógeno não consegue se desenvolver corretamente então é é um caso de estudo temos outro estudo também onde eles fizeram aqui a inserção de um fragmento de uma proteína capsidial do vírus que causa grip vine fan leaf vírus e desenvolveram plantas aqui que consegue então reconhecer o vírus e matar essas partículas dentro da célula porém todos esses processos até hoje não existe nenhuma por exemplo na navideira resistente a doença então aqui por exemplo no caso aqui do vírus se surgisse o vírus ele pode mutar muito facilmente ele pode acabar superando essa resistência então e aí também existe todo um estudo necessário né porque como nós estamos falando de transgênico saber qual o impacto que vai ter a inserção desses fragmentos aqui lá no genoma então isso aí já abre outro campo de discussão que é visto lá dentro da biotecnologia que somente algo que pode ser feito dentro do melhoramento genético aqui então novas biotecnologias né que é tanto para aqui um protocolo onde eles desenvolveram o Malnoy e colaboradores desenvolveram para edição do DNA então utilizando aqui já não é transgênico é via CRISPR Cas9 ou seja é uma técnica de modificação do DNA in vitro porém não passa pela clonagem implosamente bacteriana etc passa simplesmente pela edição aqui tanto para a videira quanto para macieira então um estudo do Osacabe colaboradores aí utilizando a técnica de edição do CRISPR Cas9 tanto na videira quanto na macieira então vai ali no gene e edita alguns pares de base e aqui demonstrando então voltando lá para o assunto do Mildium então o Lee e colaboradores eles utilizaram a técnica para fazer uma uma cultivar aqui que é um genótico que apresentava resistência eles modificaram ali dois pares de base no gene e aí que causava essa resistência e aí eles formaram aqui um genótico suscetível então isso é utilizado mais em estudos para demonstrar que aquele gene ele estava envolvido aqui causando a resistência então como pode-se ver normalmente aqui uma resistência horizontal porque existia aqui algum ainda entrada de patógeno mas aí à medida que você desliga um gene que tem grande efeito aqui dentro aqui ela esporula normalmente quanto ao uso então para a resistência os transgênicos normalmente assim tem pouco uso o que tem aqui o mais clássico de uso que é de larga escala são as proteínas BT do bacilos turingênicos no milho então aqui foi realizado um estudo vendo qual foi o impacto disso da adoção dessa tecnologia então os resultados eles não são muito animadores porque demonstra que aqui de 2005 para 2010 teve uma evolução muito grande aqui no surgimento de pragas que conseguiam superar essa resistência então em 2005 nós tínhamos aqui uma grande parcela então logo que foi adotada a tecnologia uma grande parcela de insetos que eram suscetíveis ao bacilos turingênicos e uma pequena parcela aqui onde tinha uma eficiência reduzida já em 2010 o cenário era bem diferente então somente em 5 anos aqui então se formos pensar do ponto de vista evolutivo é muito pouco tempo aqui já basicamente um pouco mais de 25% aqui de insetos que ainda são suscetíveis aqui uma parcela já considerável uma fatia já considerável de insetos que apresentam alguma resistência uma parcela um pouco maior de insetos resistentes e já uma fatia do bolo bastante considerável de insetos onde a eficiência que é reduzida a eficiência do uso BT e aqui demonstrando a partir de 2002 o surgimento de espécies resistentes então e aqui também isso demonstrando que juntamente a evolução da área cultivada com BT então é claro a medida que foi aumentando a área cultivada com bacios turingenses isso foi causando uma pressão de seleção no inseto o que acaba bacios turingenses no caso é o milho que expressa a proteína do bacios turingenses então isso acaba favorecendo uma elevação da pressão da seleção e aí com isso vai surgindo novas espécies que são resistentes digamos assim ou toleram o uso dessa toxina então aqui tem um outro estudo se vocês procurarem depois vai estar demonstrando aí a capacidade dos insetos de resistirem de se modelarem digamos assim e acabarem resistindo a bacios turingenses e isso acaba favorecendo aí a quebra dessa resistência e aqui um trabalho do Dins e colaboradores demonstrando aí a alteração no comportamento dos insetos quanto a alimentação a questão nutricional e isso acaba sendo um problema também para a questão de durabilidade da resistência então normalmente sim já lá quando foi lançada a tecnologia já foi bastante divulgado aqui o material da Embrapa vou deixar para vocês também o nome aqui vou botar lá no material da disciplina mas isso tudo se encontra facilmente na internet então eles demonstrando aqui como deve ser feito as áreas de refúgio então é muito importante utilizar áreas de refúgio seja aqui em sistema de pivô central ou uma parte do campo ou em faixas ou na bordadura então áreas de refúgio que são esse verde mais escuro é a área cultivada com milho BT e esse verde mais claro cultivado com o milho comum porque é importante essa área de refúgio porque é a mesma lógica aquilo que nós comentamos lá da não preferência então o inseto ele não vai preferir comer aqui se alimentar aqui de uma planta BT ele vai preferir ir para uma onde não tenha a produção do bacilos turingenses então isso acaba favorecendo aqui o cruzamento entre insetos aqui que não gerem alelos que consigam quebrar a resistência aqui do bacilos turingenses então essa é a lógica da área de refúgio e por isso que é muito importante ela ser utilizada por produtores que utilizam a tecnologia BT e mesmo assim mesmo a área de refúgio sendo obrigatória ainda assim nós vimos que várias espécies acabaram conseguindo quebrar essa resistência o que seria bem mais preocupante se não fosse feito esse manejo agora quanto as práticas de manejo já que nós já estamos falando mais dentro do manejo então o primeiro ponto é que nós temos que o monocultivo ele é uma fonte de vulnerabilidade genética isso já foi demonstrado por muitos exemplos ao longo da história então o exemplo da seringueira no norte do Brasil foi um exemplo então quando as seringueiras elas estavam espalhadas no meio da mata não tinha problema nenhum quando tentou adensar o cultivo ou seja botou uma seringueira próxima a outra tivemos aí um ataque patogênico que acabou dizimando todas as seringueiras então a batata na Irlanda também causando a grande fome então uma área enorme cultivada só com batata e ainda por cima com batatas que eram suscetíveis uma raça da fitófitra que surgiu então acabou aí levando muitas pessoas a morrer de fome e existem aí diversos outros exemplos então talvez de maior ou de menor escala também tem o citoplasma T lá do do milho nos Estados Unidos e assim por diante então qual é o problema a questão aqui é que o monocultivo as plantas basicamente são todas clones se nós formos pensar assim num híbrido simples toda lavoura é basicamente com o mesmo genótipo ou seja como se fosse um clone se nós formos pensar numa cultivar autógama é pior ainda então por exemplo a soja o arroz o trigo uma cultivar quer dizer é aquele genótipo então se nós cultivarmos 100 hectares com aquele com aquele cultivar nós estamos cultivando 100 hectares com a mesma planta então se surgir um patógeno que consegue quebrar a resistência em uma daquelas plantas ele vai facilmente se espalhar por toda a área então se nós tivermos aqui a presença de um patógeno o que que vai acabar acontecendo ele vai acabar dizimando toda a produção aqui na área já num sistema onde não existe um monocultivo existe uma variabilidade genética aqui dentro primeira coisa o patógeno por exemplo aqui esse daqui ele conseguiu degradar os verdes aqui no monocultivo já aqui ele vai conseguir atacar somente os verdes porém como não tem um verde próximo ao outro então se ele se estabelecer em um genótipo aqui que possui essa suscetibilidade ele vai ele vai ter dificuldade de acabar passando para outros genótipos então vai acabar matando alguns genótipos aqui dentro que estavam até próximos aqui mas isso ele não consegue se espalhar aqui pela pela área de cultivo então acaba tendo um impacto muito menor então por isso é importante ter essa ter essa consciência de conseguir balancear o surgimento de uma epidemia o monocultivo ele é bem problemático então aqui um estudo desenvolvido dentro aqui da da UFSC com variedades de arroz aí do IRGA da Embrapa da Singenta e da Epagre demonstraram aqui que basicamente quase todas as cultivares no sul do Brasil elas possuem ali em torno de seis parentais e isso resulta numa base genética bastante estreita então o surgimento de uma praga ou de um patógeno enfim o surgimento de uma moléstia que pode causar danos a uma grande quantidade de área cultivada de arroz no sul do Brasil que é a principal área cultivada com arroz é bastante grande é um é algo a ser considerável essa vulnerabilidade genética então sabendo disso é importante ir para os programas de melhoramento pensar em introduzir novas fontes de variabilidade então aqui demonstrando basicamente o material da Epagre é um pouco mais variável mas ainda assim ela tem uma variabilidade bem baixa e já o material do IRGA da Embrapa e da Singenta eles são bastante próximos isso aqui pensando em cultivares lançados até quando eles publicaram um artigo então de repente os programas de melhoramento eles já estão trabalhando com outros materiais que vão ser lançados mais para frente como comentamos o programa de melhoramento o arroz que é uma planta autógono vai levar em torno de 10 a 14 anos até ser lançada uma nova variedade mas isso já aponta um risco e é com base nesse risco que os melhoristas eles vão guiar a sua estratégia de melhoramento pensando lá na frente então como enfrentar a vulnerabilidade genética o primeiro passo é aumentar a diversidade em cultivo então como eu comentei ali no slide anterior ali do arroz a diversidade a base genética é bastante estreita então uma das formas é aumentar a base genética desenvolver variedades buscando outras fontes de alelos então aumentar a diversidade para isso pode ser realizado a nível de agricultor pode ser realizado a mistura de sementes a nível de programa de melhoramento o desenvolvimento de linhagens multilinhas então as multilinhas nós vamos falar mais detalhadamente dela ela é uma proposta de a mesma variedade com diferentes na verdade o cultivo com diversas variedades mas cada uma delas elas são idênticas na maioria dos caracteres agronômicos porém elas variam na fonte de resistência a patógenos ou a pragas então elas possuem alelos diferentes então essa é a lógica da multilinha também diferentes variedades no espaço no tempo ou seja a rotação de cultura diferentes espécies fazer o policultivo em algumas propriedades isso é factível e a rotação de culturas então multilinhas como eu já adiantei é uma mistura de linhas isogênicas uma linha isogênica apresenta diferentes alelos em um ou poucos locos para a resistência a pragas e doenças então basicamente como se pensasse assim numa cultivar de arroz lá no Taim da Ibrapa é como se existissem várias linhagens do Taim e cada um com resistência a uma praga específica mas todos produzem no mesmo ciclo enfim agronomicamente elas são idênticas também isso causa uma barreira para a disseminação do inóculo e o sucesso depende do não aparecimento de uma super raça mas é bastante complicado de surgir uma super raça quando nós estamos falando aí em já introduzir uma variabilidade genética então o patógeno ele vai ser resistente a uma ou seja o patógeno ele vai conseguir superar a resistência de uma planta específica ou de outra mas dificilmente isso vai acabar ele vai conseguir acabar superando todas as resistências e isso já é mais problemático e por isso que é importante conhecer também a genética do patógeno então isso é mais problemático se o patógeno efetuar a reprodução sexuada então pode surgir um resistente a um outro resistente a outro depois acabam recombinando e formando aí um genótipo mais resistente então é importante os melhoristas eles terem entendimento saberem determinado patógeno que está sendo está pensando em desenvolver uma variedade multilinha para determinado patógeno qual a biologia reprodutiva desse patógeno e nas condições onde vai ser cultivado e as multilinhas elas são utilizadas esporadicamente no controle de doenças do trigo e aveia são os melhores exemplos que nós temos até o momento comercialmente então basicamente é uma mistura de linhagens agronomicamente semelhantes que diferem entre si por possuírem diferentes genes de resistência vegetal elas estabilizam a estrutura racial do patógeno e aí pode existir também a multilinha suja que é considerado quando a multilinha ela permite a presença do patógeno no campo então essa é basicamente a multilinha limpa que é quando não convive com o patógeno e a multilinha suja que é quando ela consegue conviver com o patógeno mas isso já é uma classificação mais aprofundada e nenhuma das linhagens utilizadas na mistura é resistente a todas as raças do patógeno então todas elas são resistentes a algumas raças mas não a todas e as linhagens utilizadas possuem genes que conferem resistência a maioria das raças do patógeno prevalentes no local então aqui um estudo demonstrando aqui o uso de multilinhas então o uso de variedades ou de linhas aqui em cada um a média das linhas e aqui o uso de multilinhas então aqui demonstrando a diferença então em dez ambientes somente em um aqui o uso da multilinha gerou uma perda da produtividade já nos outros noves todos a produtividade com multilinha foi maior isso muito provavelmente ligado a questão de lidar com um ataque patogênico aqui também um outro exemplo então no controle de doença então aqui o número de esporos nós temos aqui essas duas linhas aqui ligadas a linhagem pura e essas aqui ligadas a multilinha então aqui a linha contínua ligada a raça 264 e as linhas pontilhadas ligadas a uma mistura de seis raças mas em qualquer um dos casos o uso da multilinha aqui ela foi suficiente para reduzir a quantidade de esporos que foi encontrado pelos pesquisadores em comparação aqui com as linhas puras aqui um estudo que trata da utilização de multilinhas na dinâmica para o manejo da antracnose do sorbo então demonstrando também a eficiência da multilinha a nível experimental e também nós podemos estar falando em estruturas de sementes então o Harlan ele postula que uma mentalidade de linhagem pura convencidos de que a variação era ruim e a uniformidade era bom e off types no campo de alguma forma era imoral foi assim que nos colocamos abertos a epidemias de doenças de dimensões graves então aqui ele ele reforça tudo aquilo que nós já comentamos ao longo do tempo então ao longo da aula a questão do monocultivo ele gera a vulnerabilidade genética e isso é importante de ser trabalhado então sabendo aí das técnicas de manejo é importante o máximo possível dispersar digamos assim essa vulnerabilidade genética dentro do sistema produtivo uma solução é a mistura de sementes como o método utilizado para a resistência de pragas e doenças então não é uma solução para todo tipo de propriedade porém é algo que pode ser aplicado é algo factível então aqui um estudo um exemplo de estudo com a mistura de mudas no caso do café então demonstrando aí a produção a produtividade em na safra de 96 e de 98 então das linhagens puras determinada muda determinada cultivar ou quando elas eram cultivadas no mesmo campo cultivadas junto então cultivado junto é claro que vai ter aqui a questão daquela questão do patógeno então se o patógeno consegue quebrar aqui atacar essa cultivar dificilmente ele vai conseguir atacar todas então tem essa questão e aqui em outro estudo com a diversidade genética e controle de doença no arroz foi observado que as variedades de arroz suscetíveis a doença plantadas em mistura com variedades resistentes tiveram 89% mais produção e a brusone que é a principal doença do arroz foi 94% menos graves do que quando elas foram cultivadas em monocultura e nesse caso do experimento aqui do ZU e colaboradores o experimento foi tão bem sucedido com essa mistura que a pulverização com fungicidas não precisou ser aplicada até o final do programa quando eles avaliaram dois anos então aqui demonstrando um estudo onde eles relatam um caso de sucesso com a adoção da mistura então eles relatam 89% a mais de produção se comparado com as linhas suscetíveis cultivadas em monocultivo quando elas são adicionadas em policultivo digamos assim e 94% menos o ataque do brusone então há uns resultados interessantes então aqui nessa mesma linha de resistência e evitar o uso de fungicidas nós temos aqui uma mistura de cultivares então aqui observe a sanidade a campo aqui a linha 1, 2 e 3 puras então a linha 1 por exemplo aqui ela é bem afetada é bastante afetada por uma raça de patógeno que está ali presente a linha 2 não é tanto a linha 3 de certa forma ela demonstra aqui alguma suscetibilidade já aqui na mistura todas aparentemente estão bem sadias aqui o controle segundo os autores relatam foi idêntico em todos eles é importante então o controle aqui foi idêntico então a mistura aqui formando um plantel bem mais sadio quanto a questão assim do uso de fungicidas ou não isso vai depender muito da claro também da se está pensando em lançar uma cultivar para não usar fungicida mas enfim normalmente o que você faz quando tem a resistência genética é evitar o uso de fungicida isso evita primeiramente um custo econômico o impacto ambiental e o impacto na saúde humana mas é importante quando ocorrer a doença utilizar o fungicida como o último recurso então isso faz com que também seja mais durável a resistência então podemos fazer aí o uso do controle químico como até mesmo como uma forma de manter a resistência mais durável então tenta trabalhar com a resistência de diversas formas se surgiu uma epidemia é importante fazer o controle mesmo que seja químico dessa epidemia para evitar o surgimento daquilo que nós comentamos de uma super raça então isso tem que ser colocado na balança e até mesmo pelo próprio programa de melhoramento fazer essa recomendação então na aula de hoje nós comentamos sobre a resistência genética de plantas e o uso de biotecnologias no melhoramento genético vegetal espero que tenha ficado entendido todos os conceitos dúvidas vocês podem colocar aqui embaixo nos comentários e obrigado por ter assistido até aqui tchau